Let it go, let it go, can't hold it back anymore, let it go Eu tô indo sozinha, eu tô com medo, tô com muito medo Aquela época que você tirava fotos por Kut, ai tá errado, tipo assim, ai que horror, ai não Você quer brincar na neve? Terceira 7 Já me dá, carota Caraca Caraca ัda Caraca Guilhar Caraca Caraca An hatten Caraca 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 Uau! Uau! Já foi desde o meu caso! Mentei! Nossa! Caralho! Caralho! Vamos! Sacalacá fuori Sacalacá! Tentei! Sac-a-a-a! E a boca! Air-i-ех! A boca nossa nousça! Para a boca nossa! E e e e E eu estou comendo a minha mãe, que eu estou comendo.